Em alguns pontos o nível do rio chegou quase perto das ruas e deixou muitas pessoas preocupadas que a água poderia acabar alagando as casas próximas às margens. A Guarda Municipal monitorou o nível dos rios da cidade. Sem dúvida nenhuma, foi uma pancada de chuva rápida, porém muito volumosa, tanto aqui dentro do município de Andradas, quanto na região mais de Poços de Caldas, que é onde os rios nossos provém. Então a gente pode observar que diversos rios do município se encheram e colocaram em risco diversas residências e a população também. O pessoal que já tem histórico de inundação, a gente pede que procure um abrigo de um parente ou amigo onde possa estar ficando, priorizar sempre a vida, tanto das pessoas quanto dos animais, esquecer um pouco de eletrodoméstico, de televisão, do que for salvar, a prioridade sempre vai ser a vida. E no menor sinal de risco, está acionando a Guarda Municipal, que também é a Defesa Civil, através do telefone 153, lembrar também do telefone dos bombeiros, que é 193, SAMU 192 e a Polícia Militar, que é 190. De acordo com o site Climatempo, existe a possibilidade de muita chuva neste final de semana. Para sábado, existe a previsão de 40 milímetros e para o domingo, 24. Além do risco das enchentes, tem também o escorregamento de encostas. Quem mora mais na região serrana, ali próximo à serra, tem o risco de algum deslizamento de terra. Então é sempre bom estar observando as menores mudanças possíveis, o aumento dos rios também. E sempre que vê qualquer sinal de risco, poder acionar a Guarda Municipal, poder interditar o local ou tomar as devidas providências. Nesse trecho, na Vila Moscone, de acordo com os moradores, a água chegou a passar sobre essa ponte de madeira. De acordo com a Guarda Municipal, foram registrados alguns incidentes na tarde de quinta-feira com a chuva. Hoje, até o momento, a gente teve uma ocorrência na Maria Melha Conceição, já tem um histórico de alagamento ali próximo ao rio Canalizado, conhecido como Viela. Teve também uma árvore que caiu próximo ao Bar do Valdemar, na Mar Lanzane. E esses rios também que estão bem altos, a gente está monitorando os rios para poder garantir a segurança da população. Os moradores da zona rural também sofreram com a chuva dessa quinta-feira. Árvores caíram, buracos abriram, além de muito barro, o que dificultou que os veículos passassem. Trouxe bastante estrago, teve pontos que teve deslizamento de terra, teve pontos que formou erosão. Nós tivemos bastante problema com essa chuva dessa noite. O mais atingido foi Corgo Fundo, Serrinha, Vardo Rigoni, ali perto do Palhoça, aquela região ali. Teve um ponto de deslizamento na Farinha. Essas regiões foram mais afetadas. Então, o pessoal nosso está com os maquinários para as estradas. A gente não consegue atender tudo de imediato. No momento, nós estamos catando os trechos com o maior fluxo de veículos e os trechos que não dá passagem. Até eu solicito para a população ter um pouco de paciência. E faço outro pedido para a população também, nos enviar fotos, vídeos das estradas, para a gente já poder verificar o mais rápido possível, para a gente poder estar atendendo. De acordo com o secretário, nesse período chuvoso, a principal demanda é poder atender os locais que, eventualmente, venham sofrer com os estragos provocados pela chuva. Até passar o período chuvoso, passando o período chuvoso, a gente volta a fazer as estradas normais, fazer o patrulhamento, cascalhamento. Só que, no momento, a gente só pode atender os casos de maior necessidade. Nesses últimos dias, nos últimos 15 dias, a gente tem trabalhado, até nos domingos, que a gente tem trabalhado, para poder dar conta da demanda, que a demanda está sendo muito grande e o maquinário tem umas máquinas passando por manutenção, então a gente está com um número reduzido de maquinário. Claudinei ainda pede à comunidade que, quem tiver algum problema com as chuvas, que entre em contato com o Moxerifado ou diretamente com o secretário, com fotos e vídeos das estradas, para que o setor possa realizar as melhorias o mais rápido possível. Eu peço a colaboração da população que nos envie imagens, nos envie foto, por WhatsApp, informando a localidade. Queria deixar o WhatsApp meu, o 99112-3405. Assim facilita muito para nós, que nós já vamos no local exato. Só nessa manhã que eu estive vendo Farinha, Serrinha, Corvo Fundo, essas localidades, estive vendo aqui na Barreira, estive na região aqui dos Campos, já rodei 257 quilômetros só hoje de manhã. E aí E aí E aí Obrigado.